Fala, guerreiros! Vamos aí com a correção da prova C do Banco do Brasil de 2023. Então, se essa não é sua prova, então procura aqui, tem uma playlist aqui que tem a correção da prova A e da prova B. Bacana? Iremos fazer aqui a correção da prova C, que na minha opinião foi a mais difícil entre as três. Bacaninha? Vem comigo aqui então na tela. Então vamos lá, correção aí da prova do Banco do Brasil, prova C. Beleza? Se você quer me seguir no Instagram, o meu Instagram é arroba maicon.roriz. Bacaninha? Siga lá também o Instagram do Processos Concurso. E você que está assistindo aqui, dá uma moral para a gente aí, faça sua inscrição aqui no canal. Bacaninha? Então vamos lá, vamos com a primeira questão, que eu acredito que seja a questão mais trabalhosa, não necessariamente mais difícil, mas aquela questão mais trabalhosa. Porque não é só resolver o log, porque o log está na resposta. A gente tem que interpretar a questão para chegar na resposta. Bacaninha? Então veja que a primeira questão fala assim, ó. Em 2021, uma empresa lançou o produto P, até então o único de sua categoria no mercado. No início do ano seguinte, uma outra empresa lançou um forte concorrente desse produto. O lançamento desse produto concorrente implicou em 2022 uma redução de 4% nas vendas do produto P. Bacana? Em comparação com 2021, supondo que essa taxa de redução anual nas vendas se mantenha, o número aproximado de anos, depois de 2021, em que as vendas do produto P serão apenas 30% das vendas alcançadas no ano de seu lançamento é dado por quanto? Pessoal, veja o seguinte, olha só. Vamos fazer aí a interpretação dessa questão para a gente realmente fazer como se fosse ali uma equaçãozinha. Bacana? Então veja que essa equação, como é que eu vou ter essa noção de equação? Da seguinte maneira. Observe como se eu tivesse aqui o produto valendo 100%, aí o outro ano ele vai ter uma redução de 4%, só que esse primeiro é fácil, ó. menos, né, 4%. Então 100 menos 4% de 100, ele seria o quê, ó? 0,96. Aí depois seria o quê, ó? Menos 4% de 0,96. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que eu posso representar isso aqui da seguinte maneira. Eu quero que a redução, ele fique a 30%. 30% é 0,3, tá? Eu vou botar aqui, ó, 0,3 do valor dele de P, tá? Então veja que essa redução, que eu quero que ele fique aqui a 30%, observe que ele falou aqui, ó, seja apenas a 30%. Então veja o seguinte, é como se eu estivesse pegando o valor de P, tá? E sempre reduzindo 4%. Então na verdade é o quê, ó? 0,96, porque eu já tirei a redução, e N é a quantidade de tempo. Professor, por que eu posso colocar assim? Porque sempre vai ser reduzindo 4% do que ficou. Então na verdade é sempre o quê? 0,96 vezes 0,96 do que ficou. Então eu posso representar desta maneira. Bacaninha? Então observe que aqui eu já posso fazer o quê, ó? Eu já posso pegar P, cortar com P. Ficou 0,3, que é igual 0,96 elevado a N. Observe logo de cara o seguinte, que neste caso eu vou ter que recorrer a logaritmo, tanto é que as alternativas estão em logaritmos. Em logaritmo, o que eu faço de um lado, eu faço do outro. Então ficaria assim, ó, log de cá, log de cá, né? Deixa eu só arrumar isso aqui, ó. Log de 0,96 elevado a N. Observe que quando eu não coloco nada na base, é 10. E as alternativas aqui tudo tem base 10. Então vou deixar do jeito que está. Beleza? Então aqui eu já consigo, de certa forma, fazer aqui usando as propriedades do logaritmo. Veja que log de 0,3 vai ficar assim, ó. Log de 3 dividido por 10. Estou só dividindo. E log de 0,96 N, esse N, ele vem para cá. A gente dá um pé telérico nele, ele vem aqui para frente. Vai ficar assim, N vezes log de 0,96. Tá? Então usando a propriedade do logaritmo, log de 3 na base 10, ou base 10 não, log de 3 dividido por 10, é a propriedade, né, quando ele está dividindo, eu vou subtrair, vai ficar log de 3 menos log de 10, que é igual a N. Log de 0,96, pessoal, é log de 96 na base 100. Bacaninha? Então vai ficar assim, ó. Log de 3, log de 10, quando não tem nada, a base é 10. Quando a base é igual ao logaritmando, isso aqui corta e fica 1, ó. Log de 3 menos 1, que é igual a N. Bacana? Aí eu vou pegar aqui, ó. Log de 96 sobre 100 vai ficar assim, ó. N vezes log de 96 menos log de 100. Beleza? Então repetindo aqui, ó. Log de 3 menos 1. Vou botar aqui para não confundir com base, ó. Menos 1 é igual a N. O 96 fatorado, pessoal, olha só. Por 2 dá 48, por 2 dá 24, por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Então veja que eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ficar assim, ó. Log de 2 elevado a 5 vezes log de 3. Né? Por quê, ó. Vezes, ó. 2 elevado a 5 vezes 3. Né? Eu já fiz a soma direto lá, ó. Então 2 elevado a 5, dá 32 vezes 3 dá 96. Log de 100 é a mesma coisa que isso aqui, ó. Log de 10 ao quadrado. Beleza? Então aqui, ó. Vai ficar log de 3 menos 1, que é igual a N. Aqui, ó. Quando está multiplicando, isso aqui vai somar. Então esse 5 vem aqui para frente, vai ficar assim, ó. 5 log de 2 mais log de 3. Esse 2 também, a propriedade vem para frente, vai ficar menos 2 log de 10. Beleza? Então vai ficar assim, ó. Log de 3 menos 1, que é igual a N. 5 log de 2 mais log de 3. Aqui, ó. Quando é igual, corta. Menos 2. Então eu vou isolar o N. Olha o que vai acontecer. Vai ficar assim, ó. Vai ficar log de 3 menos 1, dividido por, porque esse aqui é o valor de N que ficou lá, 5 log de 2 mais log de 3 menos 2. Beleza? Então você vai ver aí que eu tenho essa alternativa na A. Ele só colocou o menos 1 na frente. Ele fez isso aqui, ó. Menos 1 mais log de 3. Olha só, não mudei nada, só mudei de lado. Beleza? E aqui ele pegou esse menos 2 e botou aqui, ó. Menos 2 mais 5 log de 2 mais log de 3. Veja que na alternativa ele botou aqui a base, ó. Quando não tem nada, é base 10. Então veja que isso aqui está na alternativa A. Então gabarito aí, alternativa A. Essa foi a mais trabalhosa. Não necessariamente é a mais difícil. Talvez a dificuldade era montar. Beleza? Olha só a próxima. A próxima é de uma matriz. Então veja o seguinte, ó o que a questão fala. Em uma cidade, as empresas tendem a se tornar clientes de 3 grandes bancos. 1, 2 e 3. Na matriz A apresentada a seguir, o elemento da linha I e da coluna J representa o número de empresas que deixaram de ser clientes do banco I e se tornaram clientes do banco J no último triênio. Com base apenas na matriz A, no último triênio, o banco 2 teve um aumento de quantas empresas clientes? Ó, estou falando do 2. Veja o seguinte, uma matriz a gente representa por linhas e colunas, tá? Então eu tenho aqui, ó, linha 1, coluna 1. Eu tenho aqui linha 2, coluna 1. Linha 3, coluna 1. E eu tenho aqui também, ó, linha 1, coluna 2, linha 2, coluna 2, linha 3, coluna 2. E linha 1, coluna 3, linha 2, coluna 3. E linha 3, coluna 3. Bacana? Desses aqui, você vai ter que tomar cuidado com esses aqui, por quê? Não existe o banco perder cliente para o próprio banco, beleza? Então você vai observar que realmente isso aqui, ó, é zero. Então isso aqui vai ser zero. Não tem como o cliente perder cliente para o próprio banco, beleza? Só que ele quer só a relação ao que eu tenho o banco 2. Então veja o seguinte, ó, aqui tem banco 2, aqui banco 2, aqui banco 2, e aqui banco 2. Então o que não tem relação com o banco 2, que é esse e esse, eu descarto, beleza? Então veja o seguinte, ó, o i, ele falou que o i, olha só, o elemento da linha aí da coluna j representa o número de empresas que deixaram de ser cliente do banco i. Então aqui, ó, deixaram de ser cliente, tá? E o j se tornaram, ó, tornaram cliente, beleza? Então veja o seguinte, ó, eu tenho aqui, aquilo lá que eu coloquei de verde, é esse aqui, ó, 5, 4, 6 e 2, beleza? Então se você pegar aqui, olha o que que aconteceu. Aconteceu o seguinte, ó, eu tenho aqui as informações, ó, A1, 2, que é o que tem 5 lá, certo? Eu tenho aqui o A3, 2, eu tenho o A2, 1 e tenho o A2, 3, beleza? Vamos entender isso aqui, ó, esse aqui significa que saiu do banco 1, deixou de ser cliente do banco 1 e virou cliente do banco 2. São quantos? 5, que é justamente isso aqui, ó, beleza? 5. A mesma coisa aconteceu, ó, saiu do banco 3 e virou cliente no banco 2. Quantos? O A3, 2 aqui é quanto, ó? 6, beleza? Agora se você pega o A2, 1, ele deixou o banco 2 e virou cliente no banco 1. Então o A2, 1, deixou, é menos 4. A mesma coisa no A2, 3, ó, ele deixou de ser cliente do banco 2 e agora é cliente do banco 3. O A2, 3, pessoal, A2, 3 vale quanto, ó? Aqui é o 2, ele deixou, é menos 2, beleza? Então olha o saldo, ó, se você somar menos 4 com menos 2, dá menos 6. E menos 6 com 6, cortou, então o saldo, eu fiquei com 5 clientes aí, que realmente eles fizeram o quê? Um aumento de quantos clientes? O aumento foi realmente de 5, que é justamente o que eu encontro aí na alternativa E de escola, beleza? Beleza? Questão tranquila, mas de novo, acaba que a interpretação, que é o grande calcanhar de Aquiles do aluno, belezinha? Olha só para a próxima questão. Próxima questãozinha é uma questão aí, de certa forma, tem como a gente fazer muito rato utilizando as próprias respostas. Quer ver? Olha só. Em cada uma das latas da figura acima, há apenas lápis e borrachas. O número escrito em cada uma dessas latas indica a quantidade total desses objetos nela contidos. Uma dessas latas foi retirada e, considerando-se apenas as 4 latas restantes, o número total de lápis passou a ser o triplo do número total de borrachas. Considerando-se apenas as 4 latas restantes, o número total de lápis existentes nelas é igual a quanto? Pessoal, vem aqui comigo. Primeira coisa, eu vou somar o total aí que eu tenho nessas latas. Então, se você somar aqui, ó, 21 mais 16, mais 14, mais 27, mais 13, eu tenho um total aqui de 91 entre lápis e borracha, tá? Então, vai ficar assim, ó, lápis mais borracha, eu tenho um total de quanto? 91, beleza? Só que ele fala assim, ó, eu tiro uma dessas latas, eu não sei qual lata que ele está tirando, mas depois que ele tira uma dessas latas, o que que acontece? O número que sobra lá de lápis, ele passa a ser o triplo do número de borrachas. Mas eu não sei qual que ele vai tirar, mas veja o seguinte, ó, depois que ele retira, ó, o número de lápis fica igual a 3 vezes o número de borracha. Mas eu sei que vai ter lápis mais borracha que sobrou nas outras latas, certo? Mas lápis eu posso representar com 3 números de borracha mais borracha. Por que que eu estou fazendo isso, pessoal? Eu estou fazendo isso pelo seguinte, olha só, vamos supor que fosse 21. Então, eu teria 91 no total. Se eu retirei a primeira lata, olha o que que vai acontecer. 91 menos 21, isso aqui dá 70, tá? Se você somar aqui 3B mais B, eu tenho que ter o 4B, que é o total em função de B. O que que isso quer dizer? Quer dizer que esse total, ele tem que ser divisível por 4 pra dar certo. Então, aqui, ó, veja que 70 dividido por 4 dá um número quebrado. Então, não pode ter sido o 21. Agora, se eu pego aqui, ó, 91 e tiro essa lata aqui, ó, 16, tá? Então, se você pegar 91 menos 16, vamos fazer a continha aqui, ó, quanto que dá 91 menos 16? Isso aqui dá quanto, ó? 75. Veja que se eu dividir por 4, por que por 4? Porque eu fiz aquela relação aqui, que um é o triplo do outro, né? E eu somei um em função do outro. Então, 75 por 4 também não tem como dividir. Então, também não é 16. Agora, se eu pego aqui, ó, 91 menos 14. Quanto que é 91 menos 14, pessoal? 91 menos 14 dá 77. E se você tentar dividir 77 por 4, também não tem como. Beleza? E se eu pegar agora 91 menos 27, veja que 91 menos 27, isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai me dar o total de 64. Opa! 64 eu consigo dividir por 4. Pode ser esse aqui, mas ainda falta o 13. Então, eu vou pegar aqui, ó, 91 menos 13. Quanto que é 91 menos 13? Pessoal ficou na dúvida, faz, ó. Entendeu? Pega aqui, ó, vai ficar 8 aqui, 11. 11 menos 3, isso aqui vai dar quanto, ó? 8, 8 menos 1, 7. O 78 também, ele não é divisível por 4. Então, só pode ser esse aqui. Então, ele só pode ter tirado a lata 27. O que ele tinha 27, beleza? Então, partindo disso aqui, ó, 3B mais B, por que 3B? Porque o número de lápis é o trípodo de borracha, tá? Isso aqui vai dar o total de 64 que restou lá dentro. Então, 3B mais B dá 4B, que é igual a 64. Borracha é igual a 64 dividido por 4, que isso aqui dá 16. Só que a questão é saber o número total de lápis existente nelas. Lápis é igual a 3 vezes o número de borracha. Então, borracha é 16 vezes 3 dá 48 lápis. Portanto, gabarito aí. Alternativa B de Brasil, beleza? Essa aí é muito mais simples você usar da forma que eu fiz aqui, utilizando as próprias respostas. Bacana? Vamos lá? Vamos fazer mais uma aqui. A próxima é sobre... De certa forma, eu tenho uma porcentagem aí, mas ele usou, mas é razão mesmo. Mas veja o seguinte, ó. Em uma plataforma de xadrez online, as estatísticas de um certo jogador são dadas na tabela abaixo, em que se mostra porcentagem de vitórias, empates e derrotas quando ele joga de brancas e quando ele joga de pretas. Então, eu tenho aí uma tabelinha, tá? Ele tá em porcentagem. Sabe-se também que o número de vezes que esse jogador empatou de brancas, olha só, empatou de brancas foi duas vezes maior que o de pretas. Qual a razão entre o número de vitórias de pretas e o número total de vitórias? A primeiro momento, você olha assim, parece ser algo complexo, mas olha só como é que é simples. Pega o número de pretas e essa porcentagem, pega como exemplo 100. Vamos supor que eu tenho aqui o total aí, né, de 100. Então, 50% de 100 dá 50, 10% de 100 dá 10 e 40% de 100 dá quanto? 40. Então, do total de 100, né, de 100 jogos, ele ganhou 50, empatou 10 e perdeu 40. Veja que o grande detalhe da questão tá aqui quando ele fala que o número de vezes que esse jogador empatou de branca foi duas vezes maior que o de pretas. Olha, pega essa porcentagem aqui e preste atenção, duas vezes 10 é 20. Então, esse vai ser a referência. Então, esse 5%, ele considera como 20. Então, olha só, 5% do total de jogadas das brancas, eu vou chamar de 20. Então, o total que é 100%, eu quero saber quanto que é, eu vou chamar de x, beleza? O que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar a porcentagem com a porcentagem, vai ficar multiplicando cruzado 5x, que é igual a 100 vezes 20, que dá 2.000. Então, x é igual a 2.000 dividido por 5, que dá quanto? 400. Pessoal, 400 é o total de jogadas. Como ele tá relacionando vitórias, quanto que é 60% de 400? Corta 2 com 2, 60 vezes 4 dá quanto? 240. Então, aqui, ó, vitórias quer dizer 240. Não vou nem colocar derrota, porque ele quer uma razão. Razão é divisão do número de vitórias de pretas, ó, vitórias de pretas, sobre o número total de vitórias, ó, total de vitórias. Vitórias de pretas foram quantas? 50. O total de vitórias são 240 da branca, mais 50 da preta. Então, a razão das vitórias das pretas é 50 sobre 290, que eu somei aqui. Cortou, cortou. Então, essa razão é 5 sobre 29, que é justamente o que encontramos na alternativa B de Brasil. Beleza? E a nossa última, a saideira aí, é uma questão aí que ele tá falando sobre sistema, tá? Sistema de equações, que ele fala assim, uma empresa estava patrocinando um evento musical e resolveu presentear algum de seus melhores clientes com ingressos para o evento. Para cada um dos 30 clientes solteiros, foi enviado um envelope com apenas um ingresso. E para cada um dos 40 clientes casados, foi enviado um envelope, só que dentro de um envelope, ele colocou dois ingressos. Antes de serem enviados por correio, o conjunto de envelopes com dois ingressos foi pesado, dando uma massa total de 5.720 gramas, ao passo que a pesagem do conjunto de envelopes com apenas um ingresso, indicou a massa total de 3.090 gramas. Sabendo-se que os cônjuges dos clientes não eram clientes da empresa, e que os envelopes, assim como os ingressos, eram idênticos, qual é a massa em gramas de cada ingresso? Pessoal, veja o seguinte, o de solteiro, vou pegar o de solteiro primeiro, olha só. Como ele vai mandar, ele tem 30 clientes solteiros, então veja o seguinte, eu vou ter 30 envelopes para colocar um ingresso, eu vou precisar pegar 30 envelopes, e vou precisar de 30 ingressos. Então, pegando 30 envelopes mais 30 ingressos, que são para os solteiros, um para cada um, isso aqui vai me dar um total de quanto? 3.090 gramas. Agora, prestar atenção nos casados. Nos casados, eu vou usar 40 envelopes, mas dentro de cada envelope tem dois ingressos. Então, na verdade, eu vou ter 80 ingressos, porque é dois envelopes dentro, ou dois ingressos dentro de um envelope, por isso que é o dobro. Só que eu pesando isso aqui, vai me dar o total de quanto? 5.720 gramas. Acabou a questão, era só isso. Então, de certa forma, o que eu vou fazer aqui? Eu posso fazer de várias maneiras. Uma das maneiras é eu simplificar esse de cima aqui todo por 10, e depois dividir todo mundo por 3, que ficaria assim, 3 dividido por 3 daria aqui 1E, 3 por 3 ficaria 1 ingresso, 309 dividido por 3 daria quanto? 103. Beleza? Aí eu tenho aqui, vou repetir o de baixo, 40E mais 80I, que é igual a 5.720. Agora, eu multiplicaria o de cima por menos 40. Todo mundo aqui por menos 40, todo mundo. Ficaria menos 40E, menos 40I, e menos 40 vezes 103. Vamos pegar aqui, quanto que é menos 40 vezes 103? 103 vezes 40. Então, 0, 0, 0, 12 vai 1, 0, 1, 4, 4.120, só que negativo, menos 4.120. Eu fazendo essa soma aqui, usando aqui o método da soma, esse corta com esse, 80 menos 40 dá 40 ingresso, aqui dá 0, 0, 6, 1.600. Então, veja que o quantitativo de ingresso vai ser 1.600 dividido por 40, que vai me dar quanto? Vai dar o próprio 40. Então, quanto é a massa em gramas de cada ingresso? É quanto? 40 gramas, que é justamente o que encontramos aí na alternativa C de careca. Beleza? Pessoal, tá, então, a correção da prova tipo C. É claro que a gente faz de uma forma mais rápida, no curso a gente vai fazendo mais detalhadamente. É só para você realmente tirar dúvida e ver realmente que as questões foram trabalhadas todas em sala de aula. Belezinha? Só reforçando, para você que não me segue no Instagram, meu Instagram é maico.roriz. Belezinha? Tamo junto. Se você ainda não viu a correção das outras provas, eu convido você a olhar na playlist e ver a correção. Bacaninha? Tamo junto. Até a próxima correção. Valeu! Tchau! Tchau!